Olá, sejam bem-vindos ao Jogo Extra. Começamos pela ginástica. Portugal assegurou duas medalhas de ouro na competição europeia por grupos de idades de ginástica acrobática, que decorreu em Varna, na Bulgária. A dupla masculina, composta por Salvador Oliveira e Guilherme Silva, da Kimajim, alcançou o primeiro lugar na categoria de 11 a 16 anos. Também Martim Rega e Beatriz Gomes, par misto do mesmo escalão, arrecadou o ouro com um total de 26.650 pontos. Seguimos com o atletismo. Rui Costa ganhou a Taça do Japão, prova do calendário da Federação Internacional de Ciclismo. O ciclista português, que está de saída da Inter Maché Circo Ozuonti, somou cinco vitórias este ano, além do troféu Calviai, da Taça do Japão, conquistou ainda uma etapa na volta à Espanha e, em geral, na volta à Comunidade Valenciana, onde também venceu uma etapa. Partimos para o automobilismo. A dupla Ricardo Teodosi e José Teixeira em Hyundai i20N Rally 2 sagrou-se campeã nacional de Rallys após a conclusão da última prova do Campeonato de Portugal de Rallys, do Rally Vidreiro, centro de Portugal. Teodosi levou a melhor perante a concorrência, tendo alcançado o terceiro posto neste Rally, que foi ganho pelo seu companheiro de equipa, Chris Mick. No segundo lugar, ficou Alejandro Cachon e Citroën C3 Rally 2. A seguir ao piloto Luso, de Hyundai, ficaram Armindo Araújo e Luís Ramalho, e Skoda Fábio RS Rally 2 Evo, e Miguel Correia e Jorge Carvalho, e Skoda Fábio Rally 2 Evo. Correia, piloto para Carense, entrou como líder nesta verdadeira prova e não conseguiu segurar a posição nas duas rodas motrizes. Gonçalo Henriquez, em Renault Clio Rally 4, conquistou o título. No atletismo, Dulce Félix, do Benfica e Carlos Costa, do Guilhová, foram os vencedores da nona edição da meia-maratona de Famalicão. A atleta vimaranense, que representa as águias, concluiu os 21 km em 1 hora, 16 minutos e 20 segundos. Na prova masculina, Carlos Costa percorreu o percurso em 1 hora, 7 minutos e 48 segundos. Já na prova de 10 km, destraque para o terceiro posto de João Azevedo da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, em masculinos, e para a terceira posição, em femininos, de Sónia Ferreira, a representar a elcomandante de time. No futebol de praia, a seleção nacional feminina ficou no segundo lugar no Mundialito da Modalidade, realizada em Espanha. Depois da entrada a vencer frente aos Estados Unidos da América, Portugal ganhou a Inglaterra, mas apenas nos penaltis. Na última ronda contra a Anfitiã, a Espanha, Portugal se cedeu, perdendo por 1-2, e o título ficou para as espanholas, que venceram todos os jogos. Vamos aos resultados do fim de semana e começamos pelo handball. O ABC de Braga perdeu na recepção ao Futebol Clube do Porto por 30-35 na oitava jornada do Campeonato Nacional. Já o Vitória Sport Clube empatou o 37-37 na visita ao Reduto do Marítimo. Assim, nesta oitava ronda, a ABC de 30-35 Futebol Clube do Porto, Marítimo e Vitória Sport Clube empataram a 37, Valenenses ganhou 21-17 ao Póvo AC, Águas Santas perdeu em casa com o Benfica por 31-27, o Sporting ganhou 46-23 ao Futebol Clube do Gaia, a Vitória de Setúbal ganhou 29-26 ao Avanca. A seleção nacional feminina perdeu com a Chequia por 26-30 no multiuso de paredes. Na segunda jornada, do Grupo 3 da qualificação para o Campeonato da Europa 2024. Continuamos com o basquetebol. O Vitória Sport Clube estreou-se com triunfo na edição com o novo formato da Taça Hugo dos Santos, ou Taça da Liga. Na jornada inaugural do Grupo B, os vimaraneses receberam e venceram a Lusitânia por 90-82, estando no terceiro lugar do grupo, liderado pelo Sporting, seguido pelo Futebol Clube do Porto. No Grupo A, destaque para a derrota do Clube Desportivo da Póvoa na deslocação ao Varense por 91-92, mas apenas após prolongamento no jogo mais equilibrado deste início da competição. No Campeonato Femenino, o basquete-clube de Barcelos segue só com derrotas neste início de temporada. A equipa brasileira se foi derrotada em casa por 51-60 pelo Quinta dos Lombos na quarta jornada. Ainda destaque para o triunfo do CP Natação, com a equipa de Irmes ainda vencendo a deslocação ao Reduto Imortal por 70-65 e alcançada a liderança da tabela classificativa. Assim, nesta quarta jornada, o BC Barcelos perdeu por 51-60 com o Quinta dos Lombos, o CP Natação foi ganhar ao Imortal por 70-65, o Ferragudo perdeu por 52-75 com o Francisco Franco, a União Esportiva ganhou 70-52 ao Guedesca, o Benfica ganhou em casa por 73-65 ao Cabo Madeira e o Jogueira ganhou por 53-32 ao Clube Galitos. Seguimos para o futsal. O Nuno Alves venceu o derby minhoto frente ao Tebosa em casa por 5-0 na quarta ronda da fase regular do Campeonato Nacional Femenino. O Santa Luzia de Viana do Castelo também ganhou em casa por 6-3 frente ao Águias Santa Marta. Nesta quarta jornada, o Nuno Alves goleou o 5-0 ao Tebosa, o Santa Luzia ganhou 6-3 ao Águias Santa Marta, a Académica perdeu por 1-5 com o Benfica, o Futebol Reisó e o Nova Semente empataram a 2, o Atlético Pouvoense ganhou 5-4 ao Gondomar e o Sporting ganhou 5-0 ao Atlético Clube de Portugal. No Campeonato Masculino, o Sporting de Braga venceu em casa o Torriense por 2-1 na quarta jornada da fase regular. Neste regresso à Liga, após o compromisso da Seleção Nacional, o Candoso sofreu uma dura derrota no reduto do Caxinas por 0-10, já o Sporting ganhou o Derby com o Benfica fora por 4-1. Assim, nesta quarta jornada, o Sporting de Braga ganhou 2-1 ao Torriense, o Caxinas ganhou 10-0 ao Candoso, o Benfica perdeu por 4-1 com o Sporting, o Fundão perdeu igualmente 4-1 com o Ferreira dos Êxeres, o Bolonenses ganhou 4-2 ao Elétrico e o Leões de Porto Saldo ganhou 2-0 ao Quinta dos Lombos. No futebol, o Amares não consegue inverter o mau arranque de temporada e foi goleado na visita ao líder Vieira por 5-0. Na oitava jornada da Pró-Nacional da Associação de Futebol de Braga, o Oliveirense ganhou na recepção ao Maria da Fonte por 1-0 e o Joano, que continua sem conhecer o sabor da derrota, mas que também se está a tornar no rei dos empates, somou já 5, inclusive nesta ronda, a 1 igual na recepção ao Alverso. Nesta oitava jornada, Vieira ganhou 5-0 ao Amares, o Oliveirense ganhou 1-0 ao Maria da Fonte, o Joano e o Berço empataram uma bola, assim como o Sleirós e o Seta Maria. O Célio ganhou 4-0 ao Furgéns, o Ponte ganhou 4-1 ao Merlinense, São Paio Darkos ganhou em casa o Ninense por 2-1, o Ronfe recebeu e venceu o Prado por 2-1 e o Cabreiros foi ganhar ao terreno do Bairro por 1-2. Na primeira divisão feminina, jornada complicada para as equipas minhotas, com derrotas de Famalicão e Lanque Vilaverdense e empate para o Sporting de Braga. As bracarenses receberam o Sporting na quarta jornada e a partida terminou com a igualdade a uma bola. O Famalicão foi perder ao terreno do Torriense por 0-1 e o Lanque Vilaverdense continua 100 pontos após novo desenho na deslocação ao Reduto do Amaense por 0-2. Assim, nesta quarta jornada, o Sporting de Braga empatou uma bola com o Sporting, o Torriense ganhou 1-0 ao Famalicão, o Damaense ganhou 2-0 ao Lanque Vilaverdense, o Benfica ganhou 4-0 ao Clube Albergaria, o Atlético Oriense perdeu em casa 3-0 com o Valadares Gaia e o Marítimo também perdeu em casa com o Racing Power por 2-0. Seguimos com o Volevolo, o Vitória Sport Club venceu o Derby Minuto com o Sporting de Braga em casa por 3-1. Na segunda jornada da primeira fase do Campeonato Nacional Feminino, as vimaraneses foram mais fortes jogando em casa e triunfaram pelos parciais de 25-19, 21-25, 25-19 e 25-1. Destaca ainda para as 3 a vencer do Fienges, 3-0 na recepção ao Sporting de Espinho e do Castelo da Maia ganhou 3-2 na visita ao Reduto dos Moris. Nesta segunda jornada, o Vitória ganhou por 3-1 ao Sporting de Braga, o Fienges ganhou 3-0 ao Sporting de Espinho, os Moris recebeu e perdeu com o Castelo da Maia por 2-3, o Futebol Clube Porto foi ao CS Madeira ganhar por 3-0, o Sporting foi ao Reduto do Leixões ganhar por 3-0, o Porto Vole visitou e ganhou no Vila Condense por 3-1 e o Clube Capa perdeu 1-3 com o Benfica. Jornada dupla no Campeonato Masculino, o Vitória Sport Clube garantiu 2 triunfos, já o Voleibol Clube Viana perdeu em casa e ganhou fora. Os Viamaranenses começaram por ganhar fora no Reduto do GSC Santo Tirso por 3-0, com os parciais de 25-20, 25-20 e 35-33. Já na terceira jornada, em casa, o Vitória Sport Clube voltou a vencer igualmente por 3-0 frente ao Castelo da Maia, 25-21, 25-15 e 25-20. O Voleibol Clube Viana em casa foi derrotado pelo Leixões por 0-3, por 28-30, 22-25 e 16-25. Já na deslocação, ao Reduto do Sporting de Espinho, os Vianenses ganharam por 3-1, com os parciais de 21-25, 25-14, 25-20 e 25-22. Terminamos com o Hóquei Patins. Rivadave e Hóquei Clube Barcelos venceram os respectivos encontros, ambos em casa, da terceira ronda da fase regular do Campeonato Nacional. A equipa famalicense recebeu e venceu o Carvalhos por 10-3, enquanto os homens de Barcelos ganharam no seu pavilhão por 3-1 frente ao Turquel. Já o Hóquei Clube de Braga e o Famalicense foram derrotados, igualmente em casa, nesta jornada. Os bracadenses perderam com o Sporting por 1-3 e os famalicenses por 4-5 na recepção ao Murches. Destaque ainda para o triunfo caseiro do Benfica por 4-1, no Clássico, com o Futebol Clube do Porto. Assim, nesta terceira jornada, Rivadave ganhou 10-3 ao Carvalhos, o Hóquei Clube Barcelos ganhou 13-1 ao Turquel, o Hóquei Clube de Braga perdeu em casa com o Sporting por 3-1, o Famalicense também perdeu em casa com o Murches por 5-4, o Benfica ganhou o Clássico por 4-1 ao Futebol Clube do Porto, o Juventude Pacense perdeu por 2-8 com o Livarense e o Valongo Sporting de Mar foi adiável. Já se sabe, para estas e mais notícias visite o nosso website oatleta.pt e siga as nossas redes sociais. Uma boa semana! E aí 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 E aí